E aí galerinha, eu sou o Delucas Pereira e hoje tem um vídeo imperdível aqui no canal pra vocês Eu vou fazer a voz desse boneco amaldiçoado, o Chunky E já aproveitando aqui, já peço a vocês para deixar o like Se inscrever no canal que tá aparecendo aqui embaixo E compartilhar com os amigos também aí o vídeo para bater uma meta de like legal aí gente Então vamos para o vídeo Vamos lá então Vou começar a fazer a voz do Chunky Olha Chunky, eu fiz almôndegas suecas, seu prato favorito Ah meu bem, não precisava Eu queria que esta noite tudo fosse totalmente perfeito Chunky, que diabos aqui? Seu corpo, do seu quartinho Sabe Chunky, eu ainda uso o anel Que anel? O anel que você deu pra mim Eu achei na lareira na noite em que te mataram e nunca mais tirei do tempo Aquele o anel que eu peguei da Vivian Van Pelt Vivian de que? Vivian Van Pelt, já foguei ela no rio, não lembra? Esse anel valeu cinco ou seis mil passes Então Não ia me pedir em casamento? Você tá ficando maluca? Que foda A primeira coisa que eu tenho que fazer é me livrar desse corpo de uma vez por todas Não Acho que prefiro você assim Maldição Otair, saia de onde você estiver Unidunitim Venha cá, seu sacaninha Oi, eu sou o Chunky E seja um amigo para sempre Oba Agora em guerra Você está me gozando, seu velho Então pessoal, é isso Espero que vocês tenham gostado da dublagem que eu fiz com o bonequinho Chunky E aproveitem, já deixa o like Compartilha E se inscreva no canal E também, ó Acione o sininho aqui embaixo, ó Para receber novos vídeos É isso aí, galerinha Tchau, tchau